Max, o carro veloz, aprendendo a ser um campeão. Havia um carro veloz chamado Max, que adorava competir em corridas. Ele era rápido, ágil e sempre queria ser o primeiro a cruzar a linha de chegada. Porém, Max tinha um grande problema. Ele não sabia perder. Toda vez que não vencia uma corrida, Max ficava muito bravo. Chutava o chão, batia o volante e reclamava com os outros carros. Ele não entendia como alguém poderia ser melhor do que ele. Mas seus pais carros, senhor e senhora veloz, sabiam que precisavam ensinar uma importante lição a Max. Certo dia, durante uma competição, Max novamente ficou em segundo lugar. Ele começou a ficar irritado e pronto para descontar sua frustração nos outros carros. Foi quando o senhor veloz se aproximou dele e disse Max, ser um ganhador é ótimo, mas também precisamos aprender a perder. Surpreso, Max perguntou Como assim, papai? Eu sempre quero ser o melhor. Senhora veloz se aproximou e explicou Meu querido, nem sempre podemos vencer em tudo na vida. Às vezes, outras pessoas são mais rápidas, mais fortes ou mais habilidosas. E está tudo bem com isso. O importante é saber como lidar com a derrota. Max ficou pensativo. Seus pais, então, contaram histórias de grandes campeões que também haviam perdido, mas que souberam aceitar a derrota com humildade e aprender com ela. Eles ensinaram a Max que parabenizar o vencedor e reconhecer suas próprias falhas era uma atitude nobre. A partir daquele dia, Max começou a mudar sua forma de encarar as competições. Ele aprendeu a se alegrar pelas vitórias dos outros carros e a parabenizá-los sinceramente. E quando ele mesmo perdia, Max buscava entender onde poderia melhorar, treinando mais e se esforçando para ser um competidor ainda melhor. Com o tempo, Max descobriu que ser um bom perdedor não era algo ruim. Na verdade, era uma demonstração de maturidade e respeito. Ele percebeu que ser humilde e saber lidar com a derrota o tornava um verdadeiro campeão, dentro e fora das pistas. Desde então, Max se tornou um carro mais feliz e realizado. Ele continuava a competir, mas agora com um coração aberto e alegria em celebrar as conquistas de todos. E assim, Max aprendeu que ser um ganhador vai muito além de cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. É ser alguém que sabe ser grato, humilde e respeitoso em todas as situações. Essa história encantadora ensina as crianças sobre a importância de saber lidar com a vitória e a derrota, cultivando a humildade e o respeito. Ela mostra que não há problema em perder, desde que se saiba parabenizar o vencedor e aprender com a experiência. Um conto que inspira as crianças a serem campeãs, não apenas nas competições, mas também em suas atitudes e valores. Piririm, piririm, a historinha chegou ao fim. Fabulândia Kids! 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 O que é isso?